Já te cortei, te cortei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão Já te cortei, te cortei não, a menina do Mandela tá fudendo de montão De montão, de montão As novinha já tá vindo e nós avistou de longe Vai mamar o bonde, vai mamar o bonde As novinha já tá vindo e nós avistou de longe Vai mamar o bonde, vai mamar o bonde Vai mamar o bonde, vai mamar o bonde Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Então novinha Fode comigo e com meu amigo Fode comigo e com meu amigo Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Eu vou te jogar leitinho, te jogar leitinho Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão Hoje eu vou te rasgar O pankar namstar O pankar namstar Hoje eu vou te rasgar O pankar namstar O pankar namstar O pankar namstar O pankar namstar